Fala aí pessoal, beleza? Bom galera, mano, eu estou aqui em um vídeo diferente, cara, eu estou aqui para mostrar uma parada muito sinistra aqui e interessante aqui para vocês, galera. Bom, vocês sabem que, não, pera aí, primeiramente, como você pode perceber, eu não estou no Minecraft normal, cara, eu estou aqui no Minecraft Pocket Edition, só que jogando pelo computador também, cara. Você fala assim, como assim, cara, Minecraft Pocket Edition não é só para celular, como é que você está jogando no computador aqui com o mouse, cara? Na verdade, tem no Windows 10 o Minecraft chamado Minecraft Windows 10 Edition, cara, que é exatamente, literalmente, exatamente a mesma coisa que o MCPE, só que para o computador. Tipo, é a mesma coisa, só que para o computador. Tipo assim, não muda nada, mesmo gráfico, mesmo menu, mesmo estilo de tudo aqui, como você pode ver. O Windows 10 Edition, o único que eu consigo mudar é o nome, tá ligado? O Windows 10 Edition, só que, na verdade, é o... Dado para o Windows 10, né? Não é MCPE aqui, né? Mas enfim, é só isso, cara. Então, eu estou aqui no Windows 10 Edition, que é basicamente MCPE, cara. Então, o que a gente vai testar aqui, cara? Ah, não, peraí. Antes, se você quiser mais vídeo, cara, claro, se você quiser mais vídeo no MCPE, eu não sei se vocês vão querer ou não, se vocês têm meio que preconceito com o Minecraft Pocket Edition, eu não sei, cara. Mas, tipo, eu estava pensando em fazer esses vídeos do Minecraft Pocket Edition de manhã, né? Uns vídeos, tipo, de tarde, quer dizer, uma e meia que eu estou postando agora. E vídeos do Minecraft normal às sete e meia, como eu sempre fiz, cara. Então, se vocês gostarem, se vocês quiserem mais vídeos de Minecraft Pocket Edition, por favor, deixa um like aí, por favor, que me ajuda muito. E não custa, literalmente, nada para você, né? Então, o que a gente vai testar hoje aqui, cara? Vamos testar esse mundo aqui, cara. Na verdade, é um one command, sabe aquele one command? Que você pega um comando gigante, coloca aí um bloco, aí ele cai aquelas coisas lá, para um montão de coisas erradas. Então, cara, é basicamente isso, cara. Recentemente foi adicionado o comando de bloco aqui para o Minecraft Pocket Edition, mano. E a galera já está começando a fazer, não muito complexo quanto no que tem no computador, né, cara? Mas está para fazer uns negócios interessantes já, cara. Como, por exemplo, isso aqui, que é bem simples. É interessante, mas é bem simples, cara. Então, bora ver o que que é, cara. Isso aqui, né, é tipo um trilho infinitamente que ele vai construindo, tipo isso aqui, ó. Tipo isso aqui. Esse aqui não foi nem eu que fiz, foi o criador do mapa que ele já disponibilizou. Tem uma ovelha aqui, o que que é isso? Espera aí, vamos só dar uma olhada aqui, mano. Acho que não era para... Ah, não, ela bugou. Ah, tá, enfim. Sei que ela estava quebrando o bloco ali e já ia dar problema ali, cara. Não, o que que o criador fez, cara? Ele só essa estrutura aqui, isso aqui já consegue criar, né, um trilho infinitamente ali para frente. Infelizmente, ele não vai para um lado nem para o outro, só vai para cima e para baixo. Não, nem para cima e para baixo, só vai para frente, cara. Não vai para cima e para baixo também não, cara. E vamos dar uma olhada aqui como é que faz, que eu quero muito testar. Bora. Olha só. Ah, ele vai quebrando, cara. Enfim, pensei que... Não sei do que eu pensei, porque eu não sei o que iria acontecer, né, quando a gente passasse ali. Nossa, vai ser legal esse aqui, passar por dentro da montanha. Uau. Incrível. O que falta muito, cara, é que... Caraca, peraí. Vamos tirar esse aqui primeiro? GameRule. Tá vendo isso aqui, ó? Essas coisas aqui, ó? Tá vendo? Acho muito feio, cara, o negócio ali de Command Block. O que a gente faz? GameRule, Command Block, Output. False. Beleza, agora vai ficar parando de spamar, de fludar com aquela mensagem ali que ninguém quer ler, mano, cara. Então, o que que acontece, cara? Tem um comando aqui, naquele Command Block, né? Deixa eu... Vou sair daqui? É, vou sair. Eu acho que vai continuar. É, como esperado, vai continuar. Provavelmente para sempre. Então, até mais, carrinho, cara. O que que faz, cara? O carrinho tá passando por aqui. E como você tá vendo aqui, tem vários Command Blocks aqui, quando eu estou passando. Então, por exemplo, vou pegar um aqui. São todos iguais, levanto, tem sempre o mesmo comando. E o que que ele faz, cara? Ele simplesmente clona aqui essa estrutura, cara. Então, ele vai clonando infinitamente. Até... Até não. Nunca mais. Acaba. Fica assim, pra sempre. Clonando e indo. Opa, peraí. Por que que parou? Eu acho que foi porque eu saí do campo de visão, né? Com certeza. O que que aconteceu? Bugou. Gente. Peraí. Ô, carrinho, volta aqui, mano. Calma aí. Eu não consigo alcançar ele. Aconsigo sim, se eu correr aqui. Beleza. É. Tá. Vamos tentar quebrar. Vamos tentar continuar aqui. O que que aconteceu, cara? Eu, hein? Era pra estar continu... Tá. Bora ver o que faz. What? Bugou? Será que eu quebrei ali? Aí bugou, mano? Será que eu quebrei lá no frente bugou isso aqui? Eu acho que não, mano. Será? Vamos ver. Calma aí. Vamos ver até onde que isso aqui vai. Nossa, cara. O ruim desse comando é que... Olha as entidades aqui de areia. Né? Não somem. Elas simplesmente dropam, cara. É meio importante isso. Porque vai que você, sem querer, né? Destrói uma estrutura aí, uma sua casa, tá ligado? Então isso aqui é até que bom. Porque pelo menos não vai sumir com a sua casa. Vai só substituir por blocos dropados, né, cara? Mas ficar um flood ali de item no chão, sinistro, cara. É. E esse comando é basicamente isso, cara. É bem interessante. É muito, muito simples. Mas dá pra fazer um negócio legal. E começou a chover aqui. Deixa eu tirar aqui. Weather. Clear. Nice. Então bora ver aqui, né? Próximo comando. Porque sim, são dois comandos aqui que eu vou mostrar hoje aqui para vocês, galera. Então bora. Bom, e esse próximo comando aqui também foi feito pelo mesmo cara que foi o TheRedEngineer, cara. Que eu adoro esse cara. Ele sim faz uns comandos comandos aí muito irados aí para o canal dele e compartilha com geral, cara. Então bora lá. O comando que a gente vai ver hoje é isso aqui, cara. Que é Jetpacks por TheRedEngineers. Pegue os itens aqui. O que que tem aqui? Eu não sei. E aqui tem a mesma coisa, né? É. Tanto faz então. Vou pegar daqui mesmo. Beleza, cara. Ai, meu Deus do céu. Calma aí. Calma aí. Nossa, que interessante, cara. Eu não tinha testado. Nossa, eu liva um susto, cara. Pera aí, pera aí. Antes de tudo, cara. Isso aqui é a estrutura que você precisa, né? Para fazer a Jetpack funcionar, cara. Lembrando que você ou pode baixar o mundo, que eu acho muito mais fácil. Você vai lá e baixa o mundo. Acabou. Ou você também pode pegar aqui bloco por bloco. Comand bloco por comand bloco. Colocando aqui. Colocando código por código. Eu sou acompanhando e colando. Na ordem que ele pede lá no site, tá ligado? E você já consegue fazer aqui, né? A Eritra. Que eu consigo ativar aqui. A Eritra não é Jetpack. Que eu ativo aqui, só colocando... Tá. Será que... O que está acontecendo, gente? Pera aí. O que aconteceu? Eu não estou entendendo mais nada, mano. Calma aí. Ah, entendi, cara. E se eu pegar aqui? Tipo assim. A Glowstone é tipo a gasolina, tá ligado? Então, para eu conseguir voar, eu tenho só que selecionar a Eritra ou a Fint and Steel. Então, vamos tentar fazer aqui no Survival, Game Mode Zero. A gente pega aqui várias Glowstoneszinhas. Porque no criativo eu só consigo pegar uma de cada vez, tá ligado? Então, bora ver aqui como é que faz agora. Tá, eu vou morrer, né? Ah, não morri. Ah, legal. Ele salva a gente aqui. Da... Do dano de queda. Tá, eu estou com 21 aqui. Vamos ver se ele gasta alguma coisa. E agora, eu estou com 17. Então, ele vai gastando sim, cara. Vamos tentar pegar mais Glowstonezinha, cara. Porque tem pouquíssimo, cara. Não dá. Cara, como é que eu faço para pegar vários Glowstoneszinha? Vamos lá. Vamos tentar aqui. Eu quero pegar mais de... Ó, eu pego 64 aqui, só que ele vira 1 depois. Ah, aqui ele está com... Oh, entendi. Nice. Tá, então vamos lá. Vamos pegar vários aqui. Esse aqui eu jogo fora. E vamos pegar aqui vários de 64. Eu quero voar mais, cara. Porque eu estou voando por pouquíssimo tempo. E eu não estou conseguindo me divertir direito, cara. Beleza. Beleza. Nice. Não, não, não. Droga. Que droga, mano. Calma aí. Para. Vamos pegar esse aqui de novo. Eu esqueci que eu não posso selecionar nem o 1, nem o 3. Tá. Tá o suficiente já, né? Vamos colocar aqui no... No... Cadê, 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 cadê? Beleza. No survival. Isso, agora sim. E bora ver. Ah, ele está gastando aqui dos slots aqui. Olha aí, dá para voar direitinho, cara. Não é muito difícil eu me controlar, não. Se eu apertar Shift, acontece alguma coisa? Não. Se eu apertar Enter. Enter não. Ah, botão direito. Consegui alguma coisa? Não. É. Eu só consigo voar, infelizmente, para cima. E cair depois. Pelo menos eu não perco vida, né, mano? Porque parece muito que vai perder vida. Mas não. Acho que ele me salva aqui. E também faz uma poluição irada. Tipo, o que eu não gostei é que ele gasta muito rápido o Glow Sony, cara. E fica mal poluidão depois que ele acaba com, né? Para quem tem um PC lerdo ou celular lerdo também. Porque tem essa parada de celular lento aí, cara. Que não consegue necessariamente rodar o MCP. Mas só porque o aplicativo é de celular que todo celular já consegue rodar. Isso eu acho que vocês já sabem, cara. Enfim, fica bem poluído. Acho que vai começar a lagar depois de um pouquinho. Olha isso aqui, cara. Tem muita, muita entidade aqui. Bom, galera. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, cara. Lembrando que não fui eu que fiz esse comando. É claro que não fui eu, cara. Foi um cara chamado TheRedEngineer que está aí na descrição. Vai lá, assiste o canal dele. Porque ele faz os comandos bem legais para o computador. E também é para o MCP, cara. Eu talvez, como falei no começo do vídeo, vou falar aqui novamente. Eu estou pensando muito seriamente em trazer vídeos de Minecraft para o Clip. Porque eu sei que tem muitas pessoas que não tem um PC bom, cara. E o MCP é um jeito mais fácil de acessar e jogar Minecraft, cara. Porque oferece muita, muita coisa. Não sei se chega tão perto assim do Minecraft normal, né. Minecraft tipo de PC ou Java mesmo, tá ligado. Mas tem muita coisa. Agora, recentemente também foi adicionado com o Modblock que não tinha, cara. Eu lembro que eu baixei a primeira versão do Minecraft Pocket Edition e era muito ruim. Tipo, qualquer clone assim que tinha no Android ou no iPhone já era melhor do que o próprio Minecraft, tá ligado. Então, eu nem jogava Minecraft no MCP, cara. Mas agora, eu estou vendo aqui que tem muitos updates. Ele está tentando acompanhar aí com o Minecraft de computador. Então, está ficando interessante, cara. Eu acho que eu vou sim começar a trazer vídeos de MCP pra cá. Então, lembrando, se você quer vídeo de MCP, comenta aí, né. Lembrando que não vai substituir, é claro que não vai substituir os vídeos de Minecraft de PC, cara. Eu sei que você também tem alguém, tem pessoal aí que tem, tipo, não é frescura, é preconceito, tá ligado. Tem pessoal que tem preconceito com o MCP, eu não sei porquê, cara. Enfim, cara. Se você gosta de MCP e quer mais MCP aqui no canal, por favor, deixa o like aí que você me ajuda muito. E não custa nada para você. Deixa o comentário também falando coisas legais, tipo, Goulart, você é irado, tá ligado. E a gente vê no próximo vídeo e... Falhou!